O deputado Luiz Cláudio, PR do Rondônia, antes de porém vou dar um minuto para o Benedito e para o Caetano. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Brasil não mais será submisso ao capital externo. O PSDB tem direito de ir para a rua fazer a manifestação dele, porque realmente não sai do palanque, são nove meses, dez meses no palanque, já perdeu a quarta eleição consecutiva, do jeito que vai, vai perder de novo, porque está perdido aqui nessa casa, completamente perdido, igual a biruta de aeroporto. E deu sentido, senhor presidente, nós vamos cada vez mais estar nas ruas também, junto com o povo, na defesa da democracia do Brasil. Quero dar como lido, senhor presidente, a homenagem à manhã, dia 12 de agosto, à Marcha das Margaridas, pôr as mulheres brasileiras, pôr o brasileiro para as ruas, para comemorar, para parabenizar, para fortalecer cada vez mais a luta das mulheres brasileiras. A Marcha da Margarida, companheira que foi assassinada pela ferocidade do latifúndio brasileiro, nesse sentido nós estamos unidos na Marcha das Margaridas em defesa do Brasil. Perfeitamente, senhor deputado. Senhor presidente, quero dar como lido, pedir divulgação da voz do Brasil, porque Margarida Maria Alves é uma...